Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonado Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonado E se esse áudio Tubarão vai te pegar Tubarão Fosse inglês Oh yeah, the surf's up Careful, cause the shark is gonna bite Oh, shark, I love you, Falcão, I love you, LK Apaixonado Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonado Paixona não, porque aqui é só Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonado Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Já fiz bem pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, mas você tem depois do nosso mundo Cuidado, maluco Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Tchau, tchau tchau O que é isso?